Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Aleluia Que o dinheiro não pode comprar Aleluia O ar de ouro, por onde eu vou andar? A sua glória não dá pra comparar E a igreja, alguém vai se lembrar E está no vento esse dia, vou poder te abraçar Eita, imagina esse abraço Aleluia O encontro do doido da igreja será Salmo e do aleluia E ali nós o adoraremos Será Salmo e do aleluia Oh, meu Deus Eu encontro contigo Oh, aleluia O ar de ouro, por onde eu vou andar? A sua glória não dá pra comparar E a igreja, alguém vai se lembrar E está no vento esse dia, vou poder te abraçar E aí O ar de ouro, por onde eu vou andar? É uma glória, alguém vai se lembrar E ali nós o adoraremos Era Salmo e do aleluia Encontro, encontro do noivo da terra, venha, não vindo a desistar, na lima do lado da terra, venha. Os discípulos de Jesus, como homem tem fé, eles se despediam. E quando ele viu Jesus subir aos céus Eles ficaram preocupados Olhando Mas tem que agradecer a ele Que só se preocupe Porque também A maneira que ele foi Ele voltará Mas enquanto ele não vê Nós buscamos pelo avião Enquanto ele não vê Nós olhamos a ele pelo avião E eu quero te pedir Nas suas mãos Oh, ele Somos da geração Eu e o Senhor Agora Oh, ele agora Oh, ele agora Somos da geração Incrível agora Achando a mão Oh, ele agora Somos da geração Tua reina da lei E eu quero te pedir Nas suas mãos Tua reina da lei Oh, ele agora Tua reina da lei Tua reina da lei Oh, ele agora Será o evento da história Oh, ele agora Será o evento da história Será o evento da história Será o evento da lei Oh, ele agora O evento da lei Música 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 Música